Troca do diafragma no Fiat Tipo 1.6 IE O primeiro passo é retirar esse suporte aqui Que é o suporte onde vai encaixando a tampa do TBI O que eu vou estar usando aqui é o da DS, o diafragma da DS Como vocês podem observar Eu já tirei da embalagem, mas ele é o da DS, tá? Eu acabei jogando a embalagem já fora Mas esse aqui é o da DS A molinha que já está aqui dentro é dela também, já é o original Uma coisa que eu gostaria que vocês pudessem observar aqui Essa marcação aqui H, tá vendo? Ela tem que ficar no mesmo sentido da outra, ó Pra vocês observarem bem E a colocação da tampa também Ela já te dá as coordenadas Ok? Pra você retirar Aqui é muito simples Primeiro passo A chave que eu vou estar usando aqui é uma Torque 20 Ok? Pra poder realizar esse procedimento E aí eu mostro o interior aqui pra vocês A sequência A sequência aqui é a tampa, né? Logicamente Depois a mola E depois o diafragma Esse aqui é o antigo Esse aqui eu acredito que ainda é o original do veículo Pronto Pronto E agora eu vou colocar o novo Pronto Pra vocês observarem Pra vocês observarem Ela fica encaixada Você de frente com o motor Ok? E aí o parafuso na sequência Um, dois, três, quatro Beleza? Mostrando como é que tá encaixado Tá? Quando vocês forem encaixar essa tampa Tá? Vocês vem com ela daqui pra lá Pra poder entrar aqui debaixo Ok? Como vocês podem observar Ela fica encaixada aqui E aí Veja a pré montada E agora é só proceder com o aperto Não é necessário exagerar no aperto Tá? E depois ir colocando tudo de volta no lugar Bacana? Troca do diafragma